Bom dia galera, estamos aqui hoje, Residencial Ribeirão Anis de Abreu, onde nós temos aqui ó, vocês estão vendo aqui uma obra abandonada, isso é uma creche né, isso é uma creche que é um convênio com o governo federal, essa obra ela foi iniciada em meados de 2011, 2010 para 2011, para 2022, foram mais de 2 milhões de reais investido, a gestão aí já se passaram acho que duas, três gestões, isso aqui é dinheiro público né, jogado fora, uma obra federal, que é uma creche municipal com escola, que era para funcionar integral, para as crianças ficarem aqui integralmente, enquanto seus pais, suas mães trabalham e além disso tá tendo educação, alimentação e também gerar emprego né, uma obra desse porte aqui, desse tamanho, é para gerar no mínimo 50 a 60 empregos diretos, mas com a irresponsabilidade do município, não sei se do governo federal, acho que do governo federal não, porque o dinheiro veio né, foi feito até uma boa parte da obra, dá para ver que tem uma boa parte, algumas partes de mármore, de pedra, portas aí ó, ventiladores, coisas colocadas, mas a maioria está aí ó, abandonada ó, tem um pouco de lazer, recepção, ou seja, são investimentos ó, investimento para mais de 2 milhões, abandonado, isso já tem mais de 12 anos, já tá na terceira gestão, e nenhum desses gestores que entra, tem o compromisso de terminar essa obra, obra essa aqui após, até nessa gestão aqui, você vê, cimento abandonado já, aí o que que é feito com o nosso dinheiro, cimento aqui ó, virou pedra ó, tá vendo ó, cimento virou pedra, isso aqui ó, não serve mais para nada, porque aqui é dinheiro público, dinheiro público que eles fazem isso, eles vão lá e abandonam né, isso aí não tem que prestar conta para ninguém ó, isso aí tá aí ó, aí tudo abandonado, tudo jogado, isso aí é dinheiro público, é isso que a gente tem que ver, aí, entra prefeito, sai prefeito, ninguém termina isso aqui, ninguém faz isso, porque ninguém tá nem aí, para o município já comeram o dinheiro que tinha que comer, então isso aqui não dá mais lucro, isso aqui só dá prejuízo para o município, no pensamento deles, isso não dá para gerar mais lucro em cima disso, por isso que ninguém se interessa de terminar ó, tá vendo, isso aqui é uma obra dessa, a grana que foi investida aqui para estar aí ó, sendo acabado, sendo destruído, por vândalos né, fazendo isso aqui de banheiro, tudo que é coisa ruim, devem fazer aqui, a gente tem que denunciar isso para que o Ministério Público venha fiscalizar isso aqui ó, tá vendo, olha os gatos, os gatos tomando de conta, aqui ó, olha isso aqui, uma obra dessas que já estão, estão tirando até as caixinhas ó, olha só ó, as pias, uma pia de mármore dessa, deve custar em torno de mais de mil reais, tá aí jogado, tudo jogado, as portas estão sendo ó, olha, o mato tomou conta, nenhum vigia tem aqui para tomar de conta disso aqui, isso aqui é obra pública, é dinheiro público, é dinheiro federal jogado fora, dinheiro federal jogado no lixo, é o nosso dinheiro então, prefeito municipal, secretário de educação, Márcio Ribeiro, prefeito Ney, vamos criar uma licitação aí para finalizar essa obra, vou então ir atrás dos órgãos competentes para finalizar, que isso faz uma vergonha, isso é mais de 12 anos que essa obra está aqui inacabada, ou seja, essas portas aí ó, não vai prestar mais, não vai porque tem mais condição de, nem de aproveitar, porque o tempo já estragou, como é que está o material caindo, material caindo ali ó, isso é um abandono total, olha só o pátio aqui ó, como está gente, isso aqui é uma vergonha para o governo municipal de Ani de Abreu, deixar uma obra dessa grandeza, que era para estar servindo várias crianças aqui, da forma que está, isso aqui não pode, isso não pode acontecer, dinheiro público jogado fora, olha, todos os setores praticamente aqui abandonado, tudo abandonado, vidros quebrados, aqui não dá para entrar, mas eu vou filmar para vocês verem aí dentro, estão quebrando os vidros, ó, o molecada quebrando, tudo abandonado, não sei, olha só, coisa linda que era para estar servindo as crianças aqui, tudo, está aí o dinheiro abandonado, uma obra dessa magnitude, dinheiro sendo jogado fora, porque a obra já está praticamente concluída, acho que 70% concluído, falta pouco para se finalizar, é o seguinte ó, material caro aqui ó, abandonado, recepção aqui, tudo ó, o vidro aqui já foi quebrado, está aqui, isso aqui é o retrato da irresponsabilidade, é o retrato do mau uso do dinheiro público do nosso município, isso é o faz de conta, a sociedade não pode deixar que esse tipo de situação continue, então fica aqui, Alessandro Cardoso Repórter, fazendo essa matéria aí, pedindo providência do Ministério Público, do Governo Federal e do atual prefeito Raimundo Ney, Raimundo Ney, cobre dos ex-gestores, isso não é obra sua, você está aí na gestão, mas você tem direito de cobrar seu primo, Gustão, que foi prefeito, doutor Auricelio, que foi prefeito, das suas gestões, Isaac Ribeiro, que foi prefeito, se unam vocês quatro e tragam urgência para que nós possamos ver essa creche funcionando, porque é muito triste ver tanto dinheiro público sendo jogado fora, sabendo que tem tantas crianças que necessitam de estar aqui e muitas pessoas que necessitam de estar trabalhando aqui nesse lugar, além de estar gerando emprego, está gerando oportunidade para essas crianças se desenvolverem de melhor forma, com um aprendizado melhor, com uma qualidade de vida melhor, que é para isso que foi criada essas creches municipais, federal, para dar aulas integral, aprendizado integral, enquanto seus pais, suas mães trabalham. É isso aí, mais uma vez, Alessandro Cardoso, repórter, falando e levando para o povo aquilo que o povo quer.